Opa, todo mundo no nosso Yates. Eu preciso da manição da... Vida super Yates. Carga uma arma. Vamos lá, vamos lá. Vamos só aparecendo com essa arma aqui. Vamos ver que é um lugar demais. Hoje a oportunidade vem através da chamada de distress call que recebemos um minuto. Há um navio de transporte não longe daqui. Parece que eles estão todos no drink. E como responsáveis seafarers... A primeira coisa que a gente precisa perguntar é... O que é para nós? Pode ser uma salvação profissional se você quiser. O jogo considera que você está mirando para fora, né? Só tem uma vida para a equipe. Tem como fazer um pouco mais reto. Tenta ver. Consegue sentir que mergulhar. Tem que operar a carga. Alguém está com um respirador aí? Não. Não. Legal. Mas deve ser rasinho aqui. Recupere a carga. Por que? Está todo mundo aí? Oi, caceta. Você sobeu mal? Eu não sei, mas eu ouvi o pessoal gritando ali. Não, cara. Não. É de boa. Vai lá, vai lá. Nós temos que recuperar a carga para eles, entendeu? Ah... Eu escutei ele xingando também. É? Não, é russo. Russo, tudo que fala é xingando. Valeu, xingando. Já pulei, já. Eu falo de russo. Ah, já encontrei uma carga. Eu vou caçar o cantinho e vou ficar com a sniper. Não, não é. Cararro! Cararro! Tô louco. Caraca, eu fui no... No... Shit! Fala. Shit. Tá do ar do peito mesmo. Mas tem uma carga aqui. Fechou? Achei uma também. Caraca, vocês são rápidos aí. Mas tá? Eu já tô pegando outras três aqui também. Mas eu vou precisar subir pra pegar. Não é pra levar, é só pra pegar. Só pra pegar? Que vacilo. Ah, tá. Ixi, lá. É só o Mark.8 só. Vamos ver se eu consigo chegar com a respiração. Eu não boto em um agora. Ah, e a água? Vou voltar pra respirar. Tá vindo nessa. Minha life não fica mais fácil. Já é, imagina se um dos desses autistas 후ados não vai buscar se torna. Se for atingir, vai porém. Se for atingir. Vai para os seus frutos. Nossa! O Café vai subir aqui e acaba morrendo também. É, e a água, você não tá morrendo, por quê? Tá usando alguma coisa aí? Ah, eu tenho um Fúdigo, né? Fúdigo. Como? Fúdigo? Não dá certo. Você tá pra pegar um, meu. Só? Claro que não! Cara, a minha resistência tá no máximo. Minha não. Tá no máximo também. Nossa, então veio certinho. Se eu pegar aqui, vou morrer. Certeza. Olha o fino mais fundo que tava e... Ah, cara. Esse aqui é muito fundo. Se eu descer, pô, certeza. Vou voltar lá pro barco. Na verdade... Vou começar a tomar dano agora. Ui, não tomei dano. Boa. E agora? Ah, deixa daqui mesmo. Mano, tá muito fácil, mano. Por enquanto, calma. Tá muito fácil. Vai dar treta agora. Não, vai dar alguma coisa mais errada. Ó, volte o Yant. Ih, ó, deu ruim, deu ruim. Falei, ó, deu ruim. Tava muito fácil. Tão atacando ele lá. É... Peraí, tão atacando o meu Yant, ó. Tô louco. Sim. Bora logo, eu. Agora, eu fui... Pegar todas as cargas sozinho, vocês ainda tão me apressando. Pilota aí, pilota aí. Caraca, eu vou de barco. Olha só que sacana. Não quer de helicóptero, tá, seu safado? Vamos ver quem chega. Pilota, helicóptero. Vou com você, então. Calma aí. Calma aí, George. Tô esperando. Calma aí, hein, calma aí. Calma aí, que eles já ligaram, já, lá. Ué, pode ir, pode ir. Ah, é? Não deu tempo pra comprar o município do minigã por mim, tá? Olha, eu não acho que eles tão na frente, né? Não é justo. Saiu na frente. Ali minha arma. Não, mas olha a distância que a gente tá pegando, né? Não tem como. Baixa, baixa, baixa. É, barco meu, no barco. Tá ligado? O que que eu passo agora? Não tem uma arma melhor aí? Não dá pra trocar? Não dá. Nossa, eu tô com o meu risco, mano. Deixa eu descer no barco, deixa eu descer no marco. Ai, lá, tudo. Fala, 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 fala. Nossa, o barco tá cheio de novo. Foi, foi, foi. E alguém morreu aí, já? Ai, cacete. Ai... Alguém morreu. É, morreu já. Eu não, eu caí da minha costa? O quê? Acho que vai ter que trocar pro aquele preto é o barco, hein. Ah, não. Acho que não tem ninguém, tem ninguém. Não tem ninguém, tem ninguém. Bora trocar. É o mesmo barco. É o mesmo barco? Ah, mesmo? Só tá coloridinho. Eles estão dentro do iate. Ah, tem que entrar no iate. Estão dentro, estão dentro. Meu Deus do céu. Aqui, aqui, ó. Desgraça. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Tem dois lá em cima. Isso, dá uma voltinha. Não, eu tô em sete lá em cima. Tem um aqui, ó. Ih, tô levando bala. Tô levando bala, tô levando bala. Mexe. Vamos entrar, vamos entrar. Então, vamos. Pare do lado aí. Ah, já foi. Já foi, já foi. Ah, já foi. Já foi. Já foi. Asiãs, parece que quer compensação por alguns anos que acreditamos que nós destruímos. Você... Ah, não sabe nada sobre isso? Ah, tudo bem. Vem rápido. Ah, e aí, e aí. Vem com armas. Esses básteres significam isso. Resgate do Capitão. Resgate do Capitão. Ô, louco. Bora, bora. Bora onde? É aqui, né? Resgate do Capitão. Deve estar aí dentro, né? Mas não tá aparecendo nada pra mim. Deve ser você. Tô tentando subir aqui. Resgate do Capitão. Ah, é subir. Tem que ser em cima. O Capitão ficou lá na parte de cima. Ficamos sem vida, hein? Cuidado. Não fica atirando aí. Cuidado. A ponte está indisponível. Fudeu. É alguma coisa no... Ah, cara, não é. Vocês não perceberam que eles não estão aí, não. Não estão aí, não. Aqui, ó. É aqui, ó. Cadê? Bora, é fora. Cadê o helicóptero? Peraí. Tô indo aí, tô indo aí. Caraca, o nosso piloto lá sumiu, velho. Ele chorou. Tava só na Sniper aqui, né, Fio? Aonde? Ah, mas é que tava dando tira essa? Na gente, né? Esse que é o Sniper. Ah, nem vê que eu levei uns quatro nego aí. Sim, nós três aqui, mas... Ah, eu achei ele lá, ó. Achou? Será que eu fico matado aqui? Tá com Sniper aí? Bora, 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 bora. Você disse matado aqui? Ah, mano. Agora que eu entrei essa bagaça. Eu não vou atirar. Vai que eu mato... Vai que eu... Não, vai que eu mato o capitão. Ah, não. Não é, não. Ele tá sozinho lá, pô. Bora lá. Nossa, não sei de onde vocês estão vendo. Eu vi um cara com uma arma dali, ó. Bora. Ó lá, ó. Tá ligado? O barco lá, ó. Ó lá, ó. Bora, 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 bora. Tá bom. Vai? Ah. Nossa, ele vai tá tudo fundido. Pronto. Ah, tem um já. Era bem esse que tava vendo. Aqui, cara, aqui, ó. Nossa, pôr um Sniper na mão. Não, não tem outro. Ele já desce assim, já, né? Na cara do... Nossa, esse cara aqui. Tem um cara aqui em cima, aqui em cima. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Tinha um cara atrás de você. Tô morrendo. Tinha um cara atrás de você. Tô morrendo. 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 Tô haré attempt. O joio, tu as costas, tio. As costas aonde? Já beitou, xai... Cê deu as costas ali pro cara, mano. Ai, caraca, eu morri. Isso. Nossa, tinha três aqui que cê falou costas. Ai, saco... Pronta aí. Nossa, estou muito ali. Não, mas estou voltando. Marei, Gabriel. Nossa, eu caguei no tiro, mano. Eu quase matei ela. Atirou junto. Quase, mano. Eu atirei nele certinho. Destrui o barco. Os barcos estão aí, ó. É, para mim está para vir... Não, não, então não. Sim, sim, sim. Mas agora tem os barcos, entendeu? Não tem sniper, não? Agora, vamos voltar para mim. A costa, a costa. Segura a costa, né? Vai. O das costas, você não precisa se preocupar, não. Tem uma na direita, diga. Tem um caminho correndo. Vai, vai. Olha, meu irmão. Eu não tinha ideia do que o maior dinheiro de dinheiro da Ásia mantinha suas vozes na marina. Nós acertamos. Essa situação toda foi séria. Foi, né? Foi fatal para qualquer operação. E, ainda bem que o Jair morreu, que dá para ir na tudo nós dentro, tá? Valeu aí. Eu não tenho acesso a essa aeronave, pessoal. Toma! Os barquinhos ali, ó. Busca uns barquinhos. Vai pagar o helicóptero. Vai pagar o helicóptero. Vai pagar o helicóptero. Vai pagar o helicóptero. Pronto, agora cabe certinho em vocês, tá vendo? Mas por que ele não tá vindo? Mas em que helicóptero? Tem que ir lá nele, é por que clicar nele. Tem que ir lá clicar? É, ele tava com o Iago, né? Ah, tá. E Iago? Lá em cima, tem que ir lá em cima. O capitão tá lá em cima. Nossa, mano. O Iago só tinha pego a mulher. Não, eu peguei os dois, pô. Eu acho que o... Que o... O Dryon pegou o capitão. Capitou. Capitou. Tá assustado, menina. Ele desistiu da vida e ficou aí atrás. Aí, ó. Tá bugado. Vamos, capitão, vamos. Ê, sumiu agora. Olha aqui, ó. Tá agachado aqui, ó. Bora, bora, então. Bora, bora. Agora ele vem, não vem? Vem, 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 vem. Ah, tá vindo, bora, bora. Vai, vai, vai. Pega, pega. Nunca disse pega, pega. Boa. Aí, se eles brincam de pega, pega, esquecem ele pra trás, né? Tá com o Dryon. Vai, Dryon. Tá com você, capitão. É, então. Boa. Entra, 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 entra. Ih, boa. Falta só um spray, então, aí. Aí, ele vai entrar, vai entrar. Não, não. Não puxa o barco, não. Tá sozinho, tá sozinho. Aí. Vai, tiozinho, força. Caraca, mais um pouco, tinha um sobe do barquinho ali. É mesmo. Tava fio o negócio. Resgate do Capitão Ryan. Foda, hein? Capitão Ryan. E agora? Será que ele consegue subir ali? É o OFA. Opa. Opa. Ainda bem. Boa. Essa é a parte mais complicada. Quarenta e dez mil. Deu quase cem mil. Opa, nível 20. Quase cem mil já dá pra comprar munição pra arma. Olha, zero morte. Ah, lógico, não morri de uma vez. Eu sou bom. Vai. Matei dez. Colete? Eu tenho um monte de colete aqui. O pessoal é só vestir na hora. Geral, antes do aí. Albany VSTR. Tô tentando abrir a live aqui. Manda um notebook, não tá? Conegou o barulho? Sim. Sim. Sim, mesmo.